E aí pessoal, tô na área, hoje vou abordar um assunto que vocês comentaram muito no meu penúltimo vídeo que eu fiz a respeito do banimento do Chrono Zen no PlayStation 5 e vocês comentaram muito lá sobre o DS4 e nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho e passar para vocês o que eu acho em relação a isso tudo tá é importante você acompanhar até o final desse vídeo para você depois poder comentar com mais propriedade e com educação obviamente tá bom galera para quem não sabe o DS4 né ele é um software que você instala para poder usar o controle no PC tá e a partir disso é você consegue fazer algumas coisas lá algumas coisas não muitas coisas lá desde você remapear o botão até você fazer coisas ilícitas assim eu posso dizer coisas desleais eita lasqueira o negócio tão desleal que até o trovão caiu velho barulhinho de fundo tiver acontecendo aí na chuva aqui que é tão desleal que até do dos céus me mandou a mensagem aqui que negócio é desleal mesmo mas beleza vamos lá então galera o que acontece a partir disso aí que é um software free porém a configuração dele é um pouco complexo um pouco trabalhosa tá eu não jogo no PC nunca está ali não sei como a configuração mas eu ouço que a galera comenta para mim nas lá e nos vídeos enfim tá E aí galera é teve uma parada meio chata que eu vou ter que falar para vocês aqui né que um passarinho vem contar o meu ouvido que tem um rapaz que joga com um streamer aí famoso que ele está vendendo a configuração bonitinha da S4 para você com melhorando o recuo da sua arma é deixando o aim assist mais forte enfim toda a parada safada toda parada desleal que vai estar configurada já nisso aí tá vendendo a configuração da S4 lembrando que o DS4 ele é um software free que você instala no PC galera o que faz algo ser medicamento ou ser droga é a dosagem certo o DS4 ele é interessante para você poder fazer um remap de botão porque vários jogos não tem remap de botão o próprio Warzone só foi ter remap de botão no Warzone 2 né então não tinha isso aí antes então se você quisesse mudar algum botão você não conseguia né então era interessante para isso porém a galera sempre acha uma maneira de usar para formas desleais né e a partir disso galera é o próprio jogo não detecta isso como algo desonesto como algo desleal então ele não gera nenhum tipo de banimento para quem usa o DS4 da mesma forma que não gera banimento para quem usa o cronos eu não vou entrar no assunto do cronos em que eu já falei no meu penúltimo vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição no card aí também se explicam aí independentemente do jogo independentemente da plataforma independentemente enfim de onde você esteja aí no ambiente que você esteja na sua vida na escola no trabalho não sei cara você sempre sempre estará lidando com pessoas e o que o que faz o game está tão desbalanceado em questão a jogadores jogando limpo se assim eu posso dizer e jogadores jogando alguma jogando com alguma coisa desleal tem crescido bastante né isso se deve galera um pouco também aquela sensação de injustiça porque o cara que joga limpo ali o tempo todo chega uma hora o cara fala pô mas vai tomar no banho cara tô jogando aqui limpo tem que ficar enfrentando esses caras vou usar também acontece isso acontece né lembra que tem uma fruta podre no cesto apodrece todas né demora aos pouquinhos apodrece todas né então o que que o jogo tem que fazer remover essa fruta podre o jogo faz isso infelizmente não tá no outro vídeo eu falo um pouco sobre o sistema anti-cheat do jogo aí mas enfim então galera sempre vão ser as pessoas tá sempre entendeu quem configura é seja o crono zen seja o ds4 para se tornar algo desileal são as pessoas tá o software para o aparelho por si só não faz nada sozinho são as pessoas tá e a gente não consegue é separar o joio do trigo nessa situação entendeu então assim é algo galera que a gente sempre vai ter que lidar nos jogos tá que seja online entendeu porque pessoal o poder é algo que corrompe as pessoas se a pessoa pode usar algo ali malicioso para lhe ter uma certa vantagem certo poder em relação às outras pessoas eles vão usar isso entendeu porque não é é isso ou aquilo são as pessoas tá e a comunidade do jogo é composta de players players são pessoas e é por isso galera que o jogo está infestado de pessoal usando coisas desleais ds4 coisas desleais no cronos enfim qualquer outra coisa que vocês imaginam aí tem pessoas usando coisas desleais no game entendeu porque são pessoas né e é isso na sua vida aí você vai encontrar pessoas desleais também vai em inúmeras situações em números é ambientes que você tiver infelizmente é isso galera tá não temos como separar isso assim o jogo deveria separar né porque atrás são pessoas que tem uma conta e a conta está no do jogo então assim o jogo tinha que conseguir separar isso mas ele não separa mas antes que o jogo separe isso são pessoas e as pessoas você sabe como que elas são infelizmente né bom é isso galera deixa aqui no campo de comentário o que que você acha sobre isso que você tá achando sobre esse o cenário do código atualmente em relação ao ds4 não eu sei que esse assunto é muito polêmico né eu mesmo já falei para vocês que o jogo em si não considera isso de forma desleal desonesta não considera o ds4 como um hack então assim é difícil a gente ficar passando raiva em relação a algo que o próprio jogo não considera como algo desleal para gente que joga o game assim por um controle no console joga limpo assim eu posso dizer a gente se sente um pouco lesado em relação a essa situação toda se sente ouvir muita galera comentando que a solução seria o fim do crossplay né eu acho que o crossplay é algo muito bom para a comunidade puniu todo mundo posso jogar com um amigo do pc um amigo do xbox quando e quando que poderíamos imaginar isso quando começamos com esse jogo ao código lá em 2011 2011 nunca que poderia imaginar isso né e hoje é isso é assim é viável né isso existe é muito interessante porém também tem as coisas ruins desse sistema do crossplay né é que nem o comento para galera na live a maioria dessas coisas estão no pc nem todo mundo que usa por exemplo você tá aqui dois hackers que é bem descarado né nem todo mundo que usa wallhack que é o hacker que você consegue enxergar atrás da parede nem todo mundo que usa nem todo mundo pc usa a embot certo tem todo mundo pc é minoria que são essas pessoas safadas que usam essas coisas reais entendeu mas todo mundo que usa a embot ou wallhack estão no pc entende então é por isso que eu entendo o sentimento da galera dos consoles que pede o fim do do crossplay é eu acho isso vai acontecer tem certeza que não vai acontecer né mas eu entendo a essa reclamação da galera do console eu jogo no console sempre joguei então eu tento entender a situação no macro na forma geral dela e não olhando para o meu próprio umbigo apenas entendeu então seria péssimo para o o jogo o problema que por conta de um outro que joga no pc né eu tô falando agora aqui de wallhack e a embot porque a parte de de melhorar aí assiste de controlar recuo dá para fazer no console também através dos aparelhos lá né mas principalmente a embot wallhack minoria né do pc que usa essas patifarias aí e todo mundo acaba sendo prejudicado por conta disso até quem está no console né bom já falei demais deixa aqui embaixo o comentário de vocês relação a isso que é muito importante de debater sobre isso eu faço parte da comunidade do orzone você faz parte mesmo você falando assim a calma eu parei de jogar tem dois meses mas se você certa forma ainda acompanha o cenário você faz mais parte da comunidade do código tá então seu comentário aqui abaixo é muito importante para gente poder se debater sobre isso aí tá bom galera até o próximo vídeo obrigado a todos